Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Ser Humano na Escuta, e hoje realizado em homenagem ao mês da mulher. Eu me chamo Lívia Ramalho e a ideia da conversa é trazer recursos para nós mulheres. Sabemos que temos estudado mais, temos duplas, triplas jornadas, ou seja, trabalhamos mais e ainda nos sentimos em falta, insuficientes. Historicamente somos ensinadas a nos cobrar, a nos exigir em excesso e a nos culpar mais. Pensando nisso, o episódio de hoje tem esse objetivo, de nos lembrar da importância de nos cuidarmos e de cuidarmos de nós e entre nós. Para isso, nós convidamos uma convidada muito especial, uma especialista muito especial. Ela é mestre em psicologia clínica, doutora em ciências pela USP, psicoterapeuta focada e referência em compaixão. Seja muito bem-vinda, Érica, Leonardo, e eu agradeço a sua generosidade de antemão e muito obrigada por partilhar a sua experiência, sua competência e todo esse conhecimento que você traz para a gente. Obrigada, Lívia. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Que bom. Para a gente começar, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama, desse contexto social. Por que a gente tem essa sensação tão crítica, especialmente nós mulheres? Olha, eu vou falar sobre duas coisas nesse ponto. Uma mais óbvia e a outra acho que ninguém vai imaginar. Não imagino ouvir um negócio desse. A mais óbvia é que, assim, a nossa jornada é muito maior, né? Tem a dupla, tem a tripla. Então, realmente, historicamente, contextualmente, cabe a mulher. Até hoje, né? As pessoas falam, ah, o marido, olha, o marido dela é tão legal, ele ajuda ela. Meu Deus. É sem querer que as pessoas falam isso, de tão, sabe, incrustado que isso está na nossa sociedade, né? Então, tem sim a coisa. Então, é a mulher que vai cuidar dos filhos, é a mulher que vai cuidar da casa e ela também tem que trabalhar e piriri, piriri. Então, tem uma cobrança de fazer as coisas perfeitas, né? De não errar, de dar conta de tudo, sabe? Esse dar conta de tudo ainda é muito desigual, né? De responsabilizar em demasia a mulher, né? Isso, exatamente. De se responsabilizar em demasia e a autocrítica, né? Essa autocobrança, ela está muito relacionada com a nossa necessidade de ser amado, né? Então, o autocrítico, ele vem e meio que como se ele falasse assim, olha, você se comporta direitinho que aí as pessoas vão continuar gostando de você, né? E geralmente, assim, onde é que isso? Local de trabalho, nos relacionamentos, né? Então, tem isso. Da gente se cobrar pra garantir, sabe? Pra garantir o amor das pessoas. O segundo ponto, Lívia, que é o menos óbvio, né? E que a Christine Neff fala no novo livro dela, que um dos motivos das mulheres serem muito mais autocríticas do que os homens é porque nós não temos o direito, não é bem visto pra mulher expressar a raiva. Então, a autocrítica, ela tem a ver com uma raiva internalizada. Se eu não posso expressar a minha raiva porque é feio, não é coisa de mulher, então eu vou... Pra algum lugar tem que ir. E ela vem pra dentro. Ela vem como autocrítica. Então, assim, ó, quando eu digo raiva... Meninas, eu não tô dizendo pra vocês saírem por aí batendo no marido com as vassouras, tá? Na verdade, assim, ó, todas as nossas emoções, elas têm uma função e elas são importantes, elas são válidas. Então, sentir raiva é muito diferente de agressividade. Então, a raiva, ela tem uma função evolutiva, ela vai sinalizar pra gente uma injustiça, que alguém tá passando um limite, tá ultrapassando um limite nosso, né? Ou tá colocando um limite pra gente. Então, a gente precisa aprender a ouvir essa raiva, regular essa raiva e poder usá-la em direção às coisas que são importantes pra gente. Então, geralmente, raiva tá muito relacionada a alguma necessidade que não tá sendo atendida. O que que tá por baixo da nossa raiva? Qual é a minha necessidade? E aí, o grande problema é que a gente cresce, né, com essa mensagem. Meninas não sentem raiva. Mulheres são socializadas pra não expressar a sua raiva. Podemos até falar uma palavra mais tranquila, pra não expressar o seu descontentamento, a sua irritação, a sua frustração. Por quê? Descontentamento, frustração e irritação também estão aí no espectro da raiva. Raiva não é só quando a gente tá aí, pegando uma metralhadora e querendo matar o mundo. Não é só ira. Não é só ira. Ira tá lá no extremo. Mas essa nossa frustração do dia a dia também é raiva. Isso é muito bacana, né? A gente nomear e a gente... Porque muitas vezes a gente sente, mas a gente não sabe nem nomear, né? Por isso que esse autoconhecimento, a terapia psicológica, ajudam tanto a gente a começar a entender melhor esses processos. E eu acho que só nessa primeira pergunta, não sei a audiência, depois que vai ouvir, mas já viram algumas chavinhas aí, porque a gente não tá acostumado a perceber essa linha lógica, né? Apesar de sentir constantemente, né? No nosso dia a dia. Érica, eu sei que não existe uma receita, não é fácil, são processos. Mas o que a ciência nos diz, assim, sobre possíveis estratégias para melhorar essas sensações e sentimentos? Bom, do meu campo de conhecimento, né? O que nos ajuda é desenvolver, é treinar a habilidade da autocompaixão. Então, em vez de, ah, a gente desenvolve com isso, com treinos, existem treinos, né? As pessoas podem fazer os cursos, ou podem ler os livros da Christine F, ou procurar um psicólogo que trabalhe dessa maneira, assistir vídeos no YouTube, enfim. Tem muito recurso por aí. Até depois, se puder, deixar o link lá do Autocompaixão Feroz, que tá disponível para qualquer pessoa assistir no YouTube. Porque a gente vai trocando essa voz crítica, ah, você não presta para nada, você não faz nada direito, você precisa fazer isso, sabe? Enfim, com todas aquelas coisas bonitas, né? Que a gente costuma se dizer, por outras coisas. Do tipo, a gente aprende a se acolher, a gente aprende a se acalmar, a gente aprende a se validar, mas também a gente aprende a colocar limite nos outros, e também colocar limite nos próprios comportamentos destrutivos que a gente tem com a gente mesma. A gente aprende a se motivar de uma maneira diferente, justamente com uma maneira mais compassiva, em vez de uma maneira crítica, e a gente aprende uma coisa que, para mim, assim, ó, eu brinco, eu falo, eu queria ser militante da seguinte causa, aprenda a atender às suas próprias necessidades. Porque, gente, isso é tão libertador, isso é muito libertador, é claro que é super gostoso o namorado, o marido, a mãe, o pai, os filhos, os amigos atenderem algumas das nossas necessidades, e isso é super possível, porque a gente também atende necessidades das outras pessoas, sabe? Mas a gente não pode condicionar isso, a gente não pode obrigar o outro a atender às nossas necessidades, porque senão a gente vai estar sempre frustrada. Porque muitas necessidades nas nossas relações, elas batem, elas são incompatíveis. O outro também é livre para querer ou não atender às nossas necessidades, e a gente pode se relacionar muito bem com as pessoas, regulando essas demandas, sabe? A gente dá conta do que é possível. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, assim, nos fóruns que a gente promove, que a gente precisa estar atento, que a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratos de uma vez, que a gente vai deixar alguns caírem, e a gente precisa priorizar, né? Ter essa clareza de que a gente não vai dar conta de tudo, isso não é humano, né? Então, muito bom ouvir isso, né? Essa vai ser um mantra, eu acho. Aprenda a atender às suas próprias necessidades. E não é trivial, né? Não é simples. Não, não vai dar conta, Lidia. E, assim, não tem que dar conta. Perfeito. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas o que tem? Eu posso fazer isso. Beleza, mas você pode não querer. E é tão difícil a gente identificar isso. A gente pode simplesmente não querer e não justificar. É, exatamente. A palavra não, ela já é completa. Sim. Muito bom. Quando você trouxe, né, que vem muito do seu trabalho, né, do seu campo de pesquisa e de atuação, da compaixão, da autocompaixão. Explica um pouquinho pra gente, quem não está tão familiarizado, porque a gente sabe que tem muitos mitos, percepções equivocadas dos termos, né, compaixão e autocompaixão. O que eles não representam, assim? Explica um pouquinho mais pra gente. E até essa relação com a autoestima também. Tá. Bom, vou explicar antes o que é compaixão, né? Então, a autocompaixão é simplesmente a gente voltar a compaixão pra gente mesma, né? Então, é a mesma coisa. A compaixão, ela é uma motivação. Então, o que que é isso? É o porquê que a gente faz as coisas. É o que que nos leva a fazer uma coisa. Uma motivação, ela está relacionada às nossas emoções, ela direciona nosso comportamento. Então, a compaixão, ela é uma motivação. Porém, antes da gente se sentir motivada a agir de uma maneira A, B, C ou D, a gente precisa se sensibilizar com o sofrimento. Então, compaixão, ela é uma sensibilidade ao sofrimento, que pode ser um sofrimento meu, ou um sofrimento de outras pessoas, que acompanha, né, essa motivação. Então, que essa sensibilidade vem acompanhada dessa motivação para agir, para tentar prevenir, aliviar e ou prevenir um sofrimento. Então, a autocompaixão é quando a gente nota que a gente está sofrendo e se pergunta, o que eu preciso agora? A própria pergunta da autocompaixão tem a ver com necessidade. O que eu preciso agora? O que eu preciso agora para me ajudar a lidar com esse sofrimento? Vamos entender sofrimento também? Não um grande drama da vida, mas uma dificuldade. Uma dificuldade qualquer que a gente tem toda hora, inclusive, né? Não precisa ser um grande uau, nossa, sabe? Um evento, uma perda, enfim. Então, é isso. É essa motivação. Não, por que você está fazendo isso? Para me cuidar, para prevenir o meu sofrimento, para trazer um alívio para isso que eu estou sofrendo agora. Então, isso é a compaixão. E a autocompaixão também. O que não é a autocompaixão? E esse é um grande problema do porquê que as pessoas não se aproximam muito da autocompaixão. Porque tem muitos mitos, né? Tem muitas ideias errôneas que as pessoas têm a respeito do que é a autocompaixão. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que você nunca me ouviu falando disso. É muito curioso, né? Que eu faço bastante tradução e eu traduzo tanto do inglês para o português quanto do espanhol para o português. E é óbvio, hoje em dia a gente tem o Google Translate. Todo mundo vai lá, pega, bota no Google que é mais rápido e aí arruma. E é muito engraçado. Quando eu coloco um texto do inglês para o português no Google Translate, o self-compassion, que seria a palavra autocompaixão em inglês, self-compassion, o Google Translate me devolve como autocompaixão. Já quando eu coloco em espanhol autocompassion, o Google Translate em geral me devolve como autopiedade. Por quê? O espanhol é uma língua latina. Forte influência de religiões católicas, culposas. O inglês já é um outro tipo de língua, né? Que tem outro contexto religioso aí envolvido, enfim. Então é muito curioso isso, sabe? É muito parecido, é, não é muito... Autocompassion é muito parecido com autocompaixão, em português. Mas mesmo assim ele devolve como autopiedade. Sim, e é uma influência da linguagem mesmo, né? Que tem que ter essa cultura disso, né? É muito interessante. E aí quando a gente fala, né? Tenho certeza que alguém que está ouvindo aqui vai para mim, mas autocompaixão não é uma coisa de religião? Associa na hora. Sim. E aí com isso vai lembrado, do... Ai, coitado, que dozinha. Então, autocomiseração, né? Autocomiseração, exatamente. Isso, então. Autocompaixão não é pena, não é sentir pena de si mesmo, não é se vitimizar. Pelo contrário, né? Com autocompaixão a gente tem uma visão mais ampla das coisas, a gente não fica nem ruminando e nem se fazendo de vítima. A gente se sente com recurso, por isso que autocompaixão não é fraqueza, pelo contrário. Autocompaixão, a gente tem muita evidência mostrando o tanto que aumenta a nossa resiliência emocional. Então, autocompaixão é força. Você nota o seu sofrimento e se sente forte com recursos, consegue reconhecer os seus recursos para dar conta daquela situação. Não é autocomiseração, por exemplo, eu vou faltar do trabalho hoje, e eu vou passar o dia que vem na sessão da tarde comendo um bolo inteiro de chocolate. Bom, como é que você vai se sentir comendo um bolo inteiro de chocolate? Ah, depois aquela coisa, né? Para você ficar mal, vou ficar me culpando. Bom, então, por que você vai comer o bolo de chocolate? Autocompaixão não é prevenir o sofrimento? Você está causando o seu sofrimento. Estou dando o exemplo do bolo porque é fácil ver isso com comida, né, Livia? E é uma realidade nossa das mulheres também, né? Mais uma estética, mais uma exigência para nós. Exatamente. E aí a autocompaixão vai dizer assim, ó, não, tu pode comer o bolo, você vai comer uma fatia, duas fatias, o tanto que você, que couber, né, que aguentar, o tanto que você estiver satisfeita, e pronto. Você não tem que se, né, pelo contrário, quem tem treino de autocompaixão é mais fácil não comer o bolo. É mais fácil não comer o bolo do que comer. Traz uma sabedoria ali, né, nas escolhas e no peso que cada escolha vai ter para você, né? Exatamente, exatamente. Você vai fazer o que é mais saudável para você naquele momento, porque você quer, você, eu não sei, depois de um tempo, sabe, a gente passa a se olhar como uma joia preciosa, delicada, delicada no sentido, assim, de cuidar, sabe? De cultivar, né? De cultivar, eu vou cuidar, eu vou cultivar, eu vou fazer a limpezinha lá que tem que fazer, porque essa, olha, uma herança da avó, uma joia que vem passando e que você quer manter aquilo, ancestral, tem ancestralidade, então, assim, você vai cuidar daquilo. Você vai cuidar do seu corpo da melhor maneira que for possível, você vai cuidar da tua mente da melhor maneira que for possível, do teu ambiente da melhor maneira que for possível, das suas relações. Por quê? Porque você busca isso, né? Não sofrer. É mentira, a gente sofre, né? Mas, assim, poder sofrer de um jeito diferente, poder sofrer... Com mais recursos. Exatamente. Sofrer com sabedoria é uma coisa, sofrer sem sabedoria é outra. É muito bonito, assim, de ver quem se aprofunda um pouco mais, né? E vai conhecendo e vai tendo esse treino, né? Que é um treino, que a gente, às vezes, tem essa sensação, né? A gente só aprende as habilidades técnicas. Não, a gente aprende também as socioemocionais. E isso nos dá mais força, dá coragem, entendimento de si e como a gente pode se melhorar e melhorar a nossa relação com o mundo, né? E aí, a gente sabe que tem muito essa confusão com a autoestima. Ah, sim. Essa auto-percepção, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Vou falar. Antes, falando em exemplo de comida, sabe aqueles lamen que vende... Que, assim, que, imagina, tem super artificial que vende no... Você bota no micro-ondas. Eu comia muito daquilo, adorava aquilo. Eu amava miojo. Então, é uma coisa muito assim, sabe? Hoje, eu não tenho... Assim, não tenho coragem de botar aquilo pra dentro do meu corpo. Porém, se eu sentir muita vontade e comer, eu não vou me punir por isso. Exato. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Porque a gente... Se permitir também, em alguma medida, é um erro calculado, né? Vamos pensar assim. E a gente é humano, a gente erra. Exatamente. Então, é esse. Esse também é um outro mito da autocompaixão, Olivia. As pessoas não se metem muito com a autocompaixão porque acham que se elas forem compassivas com elas, elas não vão atingir aquelas metas altas que elas colocaram. Muito bom. E é o contrário. É o contrário. Sabe por quê? Porque como a gente entende, né, que a falha e o fracasso, eles vão acontecer, para a gente ser arroz com feijão, está na pauta. Ninguém aqui se ilude que não vai fracassar, que não vai errar, que não vai passar uma vergonha. Está tudo bem, está tudo certo. Então, a gente cai, mas imediatamente levanta, sabe? Faz assim na blusa, tira a poeira e continua. Porque o contrário, o que acontece? As pessoas, quando elas falham, elas se abatem. Elas se sentem derrotadas, elas param, elas estacionam na vida. Sim. Ficam ruminando a derrota, né? E isso tem muito esse aspecto social também, né? Que é uma expectativa da alta performance sempre, né? Esse sucesso, que normalmente está atrelado ao sucesso financeiro. E agora, número de seguidores e likes, né? Então, a gente fica nessa corrida e, obviamente, a gente vai se frustrar em alguma medida. Em alguma medida, a gente vai falhar. Então, quando a falha vem, a gente não sabe lidar. E a alta paixão traz esses recursos também, né? Exatamente. Essa humanidade comum de saber que todo mundo falha. A falha é universal na experiência humana. Todo mundo. Todo mundo. Sim. É duro acreditar nisso. Verdade, verdade. Autostima. Então, tem um... A Nef explica bem isso. Tem um tipo de autoestima que é problemática, sabe? Porque vamos pegar uma definição muito geral, assim, de autoestima é eu ter uma... Eu me estimar. Assim como, ah, eu estimo tal pessoa. Então, eu estimo a Lívia, estimo a Paula, estimo a Olga. Eu me estimo, eu estimo a Érica também. Então, é isso. É ter um apreço por si mesmo e tudo mais, tá? Boa percepção de si, né? Oi? Tem uma boa percepção de si. Sim, sim. Se gostar, basicamente. Agora, a autoestima que é um problema é aquela que é assim, ó. Lívia, eu só gosto de você se você for boa. Se você não for boa, eu não quero sua amizade. Eu não me relaciono com um loser. O problema não é eu falar isso pra você, o problema é eu falar isso pra mim. Entendeu? Então, a minha autoestima tá boa só quando eu tô por cima da carne seca. Só quando eu tô me dando bem no trabalho, fazendo sucesso, tendo relacionamentos bons, tô rica, linda e maravilhosa. E aí, essa autoestima, ela tá muito voltada pra fora, né? Depende da validação externa, né? Isso, ela depende da validação externa. Só que assim, lembra que eu falei? A falha, o fracasso é universal na experiência humana. Ninguém fica lá no topo todo o tempo. Todo mundo vai dar uma escorregada, vai cair, e nessa hora, sabe o que a tua autoestima faz? Ela se manda e te deixa sozinha, abandonada, no sofrimento. A autocompaixão, não. Porque a autocompaixão é, principalmente nesse momento, que a gente vai usar as nossas habilidades pra nos acolher, pra nos validar, pra nos confortar e pra ir atrás do que a gente quer e que é importante pra gente. Sim. Então, é melhor a gente buscar essa autoestima aí, compassiva, né? Junto com a compaixão. Exatamente. Exatamente. A gente já tá caminhando pro final aí, pra última pergunta. Agora, eu espero todo mundo fale assim, ah, porque essa conversa tá muito gostosa e muito útil pra nós. mais a gente, né, a gente quer trazer o conteúdo de uma forma didática, objetiva e que as pessoas consigam, né, inserir aí na sua rotina de uma forma sem se cobrar mais, seja mais um motivo de cobrança, né? Então, a gente tá trazendo esse formato mais enxuto. E aí, eu te pergunto, Érica, como você até trouxe um pouquinho já disso, quando você falou da raiva, né, que não é esperado da mulher a raiva. A gente, nessa luta, né, por mais igualdade, por ter mais espaços de voz, a gente é muito atropelado e normalmente convidada a usar de serenidade, de paz. E isso, claro, é ótimo, né, mas pode ser confundido com passividade, né? Você já trouxe alguns elementos disso. Como é que a autocompaixão também pode nos ajudar nesse enfrentamento de tantas desigualdades que a gente passa? Lembrando que falar pra mulher ter paz e serenidade geralmente é o homem que tá falando e é mecanismo de controle. Né? Só lembrando isso, assim. Exatamente. Um detalhe, né? Somos as loucas, né, normalmente? Isso, isso, isso. Eu sempre dou exemplo da CPI da Covid quando a Simone Tebet foi enfática, falou alto. Foi assertiva, né? Foi assertiva e o cara lá na frente falou, a senhora está descontrolada. Você lembra dessa passagem? Sim. Então, assim, primeiro que a gente vai ter que aguentar isso porque vão sempre, sempre vai ter um homem ou até mesmo outra mulher, infelizmente. É uma reprodução, né, dessa coisa? É uma reprodução, é uma reprodução porque eu acho que as mulheres têm muito medo também de sair desse papel porque elas não sabem pra onde ir. entende? Mas se eu dizer não é isso. Se não é isso, né? Acolhidas, amadas. Isso, exatamente. Se não isso, o quê? O que que me resta? Aí fica essa coisa, você, essa feminista estragada, né, sem educação, o que eu, Erika, né, vou te falar depois desses anos todos hoje, uma das coisas que eu acho mais bonita na minha vida é quando a gente fala não com gentileza, quando a gente coloca não com suavidade, com gentileza. pode até ser elegante, sabe? Mas é simples assim, por favor, eu gostaria de te pedir que não falasse nesse tom comigo. Concordo plenamente. Você não precisa gritar, você não precisa esbravejar, você fala do teu lugar, isso, isso é paz e serenidade, isso é, é você falar do seu lugar, assim, ó, eu tô no meu lugar de me cuidar e esse lugar é sagrado. Então, ali é um lugar calmo. E tudo bem também se você tremer e berrar e tá tudo certo, sabe? Porque, em geral, quando que a gente grita? Quando precisa aumentar o volume, Lívia? Porque não estão nos ouvindo. Né? Exato. Então, muitas vezes, a gente vai sim aumentar o volume e isso não é passível de julgamento. E, às vezes, vai ser necessário, né? Isso, porque nós somos extremamente silenciadas. Exato. São as micro violências diárias a que a gente tá exposta, às vezes, não dá pra ser fina, sabe? Sim. Mas, quando dá, eu confesso que eu acho gostoso, sabe? Eu também, eu acho que é mais efetivo normalmente também, né? É, a gente, o que é, a mensagem que eu gostaria de dar é assim, ó, você consegue ser serena, mas forte, firme, colocar o limite, defender seus direitos, atender as suas necessidades, sabe? Desse lugar, que é um lugar assim, é a calma da sabedoria, Lívia, não é a calma da regulação emocional, é a calma da sabedoria. Você sabe onde você tá, você sabe com quem você tá falando e o porquê você tá fazendo aquilo. Sim, eu concordo demais e eu percebo, assim, que quando a gente traz esses temas, né, nomeia, né, feminismo, e, às vezes, até por desconhecimento, e é difícil mesmo a gente se mobilizar de certos privilégios que temos, né? E, quando aí eu trago, espero que homens também estejam ouvindo a gente, eu não acredito na guerra dos sexos, né? Eu acredito que a gente não é inimigo. O que acontece é que não é nem sobre trabalhar uma culpa, porque ninguém tem culpa de nascer homem ou mulher, né? Mas a gente tem responsabilidades, a gente tem responsabilidade de fazer mudanças pra que o mundo seja mais igual, mais justo. Então, nesse caminho, a gente vai precisar se apropriar, entender esses processos, e ser, estar mais atuante pra que esse mundo seja mais igual, né? E nesse caminho da vida, na corrida da vida, a gente sai atrás das mulheres, né? Por conta dessas questões sociais que a gente trouxe aqui também. E aí, né, primeiro queria que você deixasse aí uma mensagem final de tantas que você já deixou aí pra gente nesse podcast. E a gente finaliza aqui o nosso bate-papo, que eu adorei. Ai, uma mensagem! Eita, Lívia! Ai, menina, não sei. Mas eu concordo muito com você, assim, nada disso é pra ser superior ou melhor do que os outros ou do que os homens, sabe? Não é... A ideia não é essa. A ideia é não ser tão inferior. Não ser tão positiva. A gente precisa deles, né? Porque eles são mais ouvidos, inclusive. Inclusive. A gente precisa que, por exemplo, exemplos simples, né? Uma mulher é interrompida, você trate de dar destaque a isso. Eu gostaria muito de terminar, de ouvir a colega aqui, né? E a gente pode fazer isso de forma gentil na maioria das vezes. Isso. Então, né? Eu acho que isso é importante mesmo. Você sabe que ontem teve assembleia aqui no condomínio e aí uma moradora tava compondo lá, só ela à mesa, né? E aí ela tava explicando umas coisas, tava falando e um morador, homem, interrompeu ela pra dizer que que tá muito bom que ela tava falando, mas ele achava que não era a hora de falar aquilo, que não sei o que, que não sei o que. E ela calmamente, ele terminou, ela virou e falou assim, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu quero falar isso e eu vou terminar de falar o que eu tô falando porque eu acho que é relevante. E emendou e continuou. Eu achei aquilo a coisa mais linda. A coisa mais linda do mundo. Isso. Tem uma potência, né? A gente traçar os nossos limites de uma forma gentil. Eu acho que é muito potente. E você traz muito isso, né? Inclusive, eu convido o pessoal, vou deixar o link, né? Das mídias da Érica pra se quiserem entrar em contato pra se aprofundar no tema, né? Ela tem vários grupos de estudo, não precisa ser psicólogo apenas, então convidamos mesmo vocês. Pra finalizar, eu gostaria de trazer uma citação da Pema Chondro, que é uma monja escritora, que ela fala, que hoje eu vi essa frase, eu acho que cabe muito no nosso bate-papo aqui hoje, que é seja mais gentil consigo mesmo, então deixe sua bondade inundar o mundo. E aí eu vou finalizar com a citação da própria Érica Leonardo, que ela falou aqui hoje pra gente, aprenda a atender suas próprias necessidades. Muito, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.